Fui menino, fui carreiro, fui tangirino e vaqueiro Fui peão, fui boiadeiro das estradas do país Fui eu o homem feliz, que amor que foi amado Fui eu o pastor do gado, cantando a toada diz Eu tive a felicidade de gozar a mocidade Vive longe da cidade, vivem com a natureza Brincando nas correntezas e tomando banho de cascata Zelando a planta nas matas, essa foi minha riqueza Não existia tristeza nas festas que eu visitava Que a todos eu alegrava com poesias de gado Meu vozeirão afinado, eu conquistava o povão E até mesmo em locução eu fui bem conceituado Em uma arenda montando, em um touro alto marruco Só pensava em perder tudo e ficar velho corcum E aqueles oito segundos de repente se passava Cada vez eu me tornava o melhor peão do mundo E aqueles oito segundos de repente se passava Cada vez eu me tornava o melhor peão do mundo Oh, tribo, che, 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 saudade Que emoção E aí E aí